E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ontem vocês acompanharam partida solo, onde consegui ser campeão Já esta partida será no time Vugo Squad, como todos conhecem São 4 pessoas no meu time, são 100 pessoas na sala, teoricamente 25 times Será que vai dar bom pra nós? Acompanhe mais esse vídeo aí do Tio Cordeiro no Calfdute do celular Vamos lá, já começo colocando colete pra deixar a barra de energia bem alta Pegando uma arma pra aí sim partir pra guerra Logo de cara, já trombo o primeiro ali, ele tenta sair correndo Deve estar sem colete Foi alvejado e foi conferido Um CPF cancelado Já tem 96 pessoas na sala, já trombo um ali de frente vacilando Agora tá rastejando, não viu de onde veio o tiro Também teve seu CPF cancelado E a tática do nosso time, pra o time ir pra frente e tentar jogar perto um do outro Você viu que eu sou o número 2 ali, eu tô sempre perto do número 1 Pra gente tentar jogar junto Aparece um adversário dentro Tô procurando ele, tá dando um tiro no meu amigo Olha ele, ó Enquanto ele tá preocupado, dando um tiro no meu amigo que tá lá em cima Ele foi alvejado pelo Tio Cordeiro Terceira derrubada em poucos segundos 91 guerreiros na sala E o Tio Cordeiro já derrubou 3 Agora continua o jogo, eu trombo mais um ali, ó Tava atirando no meu companheiro Mesma tática Foi cancelado Então um protege o outro Essa é nossa tática Seguimos lá Meu amigo tá tentando derrubar um monstro lá no meio Lá pra ganhar mais vantagens no jogo Eu vou ajudar ele Tô ajudando ele Olha lá Tiro, tiro, tiro Acabou a munição, vou recarregar Eis que toma um tiro Do lado direito Olha lá o cara aqui, ó Correndo, ó Troca de tiro Troca de tiro Na perna, na perna, na barriga Derrubado O amigo dele tá perto Ó o amigo dele na direita ali Tiro, 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 tiro Derrubado também Seis derrubadas E o time tá vivo aí, ó Tá os quatro vivos aí do nosso time Um jogando perto do outro Agora o jogo prossegue Só tem trinta e seis O jogo já chegando ao seu final, né Tão trocando tiro ali perto de mim Eu consigo reparar Olha os caras trocando tiro aqui, ó Eu entro na troca de tiro dos caras CPF cancelado pra toda... Todo lado Troca de tiro Sétimo CPF cancelado Cancelado o oitavo também ali Tava trocando tiro com o meu parceiro Ele vai trocar tiro com o meu parceiro Mas não me vê Dá as costas pra mim Aí facilitou, né Se preocupou com o meu parceiro Não viu o Cordeiro Teve seu CPF cancelado no jogo Tô vendo bem, hein Vinte e dois Olha o time unido Olha o cara ali embaixo Olha o cara ali embaixo Tão jogando agora os três Um pertinho do outro Daí facilita Aí facilita Nossa, o time tudo grudadinho Aí esse é o bizu, hein, pessoal Esse negócio de ficar jogando cada um Pra um lado do jogo Não dá muito certo, não Tem que jogar perto Pra se auto-proteger Um protege o outro Procurando um adversário Que teria aparecido ali Fico fazendo a segurança Da minha equipe Olha o cara aqui, ó O cara tentou pegar nós de prevenido Décima derrubada Décima derrubada, hein Quem diria, hein Agora só faltam O jogo continua Faltam um nove Jogam as bombas pra fazer graça Aparece um cara ali Atrás da moita Olha o cara Olha o cara, tiro, tiro, tiro Vou atrás dele Tiro, tiro, tiro Opa Derrubada E logo na sequência O amigo dele tava ali perto O Socker Também foi derrubado Doze derrubadas Para o tio Cordeiro Aí deixa eu trocar de arma ali Porque essa bazuca Não tá com nada, né E agora só faltam cinco Nosso time é quatro Então só falta um adversário Nosso time inteiro vivo Um adversário contra quatro Será que vai dar certo pro cara? Não vai dar certo pro cara Olha o cara vindo correndo lá no meio Ele vem de peito aberto Eu vou tentar atingir ele Vou tentar Mas meu amigo Henrique182 Alveja ele E nosso time ganha Não perdemos nenhum Lutador na batalha Conseguimos tirar em primeiro lugar Pelotão unido Segue unido até o final O resultado é positivo Olha aí Tio Cordeiro Tio Cordeiro 12 derrubadas O Alex com 7 O Laureano com 5 E o Henrique com 4 Sendo que o Henrique Derrubou o último CPF do jogo Está aí o time Eu sempre mando o joinha E mando solicitação de amizade Para a galera E conseguimos tirar em primeiro lugar E eu estou subindo de nível Veterano 5 Então uma vitória no último vídeo A campanha solo Uma vitória Na campanha com o time Você quer jogar com o Tio Cordeiro? Mande sua solicitação Procure no Call of Duty Mobile Tio Cordeiro Mande a solicitação E nas lives Mande também para a gente jogar junto Tá bom pessoal? Muito obrigado E até o próximo vídeo Tio Cordeiro